Olá, eu sou o Elisiário Márcio e trago mais uma matéria pra você aqui no nosso canal. Se inscreva e já deixe o seu like aí e assista o vídeo. O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, ele afirma que um quarto dos trabalhadores de aplicativos de carro Uber deixaram a plataforma. Não está valendo a pena mais, não só por causa da pandemia, mas por causa também do aumento do combustível. A gasolina subiu, subiu de novo, e de novo, e de novo. Estamos acabando com o Brasil, a verdade é essa. E a Petrobras, que tem acionistas não brasileiros agora, está batendo um recorde de arrecadação. Cada dia mais, ganhando mais. Não adianta nada mostrar na televisão e nos jornais que a Petrobras está tendo lucros e mais lucros, se o lucro não vai pro povo brasileiro, se a gasolina não está abaixando. O motorista de aplicativo, a maior parte deles, foi trabalhar no aplicativo porque perdeu emprego. O cara tinha na mão um celular e tinha na mão um carro. Então, ele pegou e falou, olha, vou tentar trazer o pão de cada dia pra minha casa com este carro que eu tenho e com este celular. Vou arriscar a minha vida. Porque trabalhar de aplicativo nas grandes cidades, ou pequenas cidades também, é arriscar a vida. A verdade é essa. É arriscar a vida com Covid-19, que ele pode pegar a qualquer momento, e arriscar a vida de ser assaltado. Quem está entrando no meu carro? Um cidadão aqui? Uma cidadã? Chamada Daniela Cristina Teles, de 37 anos de idade, ou uma mulher? Ela disse o seguinte, que não compensa mais trabalhar de Uber. O aluguel do carro é R$ 1.400. Subiu pra R$ 2.000. Ela pagava R$ 1.400, subiu pra R$ 2.000. O litro do etanol também subiu. Está chegando a R$ 4,00. Quando ela começou era R$ 1,89. Agora está chegando a R$ 4,00. Disse ela aqui nesta matéria. Olha, o aumento de morte de Covid-19 também subiu. Aumentou mais o risco ainda. Ela disse, eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar com o aplicativo em janeiro de 2021. Tudo aumentou. Tudo aumentou. Tudo aumentou. Aumentou a gasolina. Aumentou o aluguel do carro. Aumentou o etanol. É muito risco. Pra pouco dinheiro. Não compensa. O presidente da associação dos motoristas de aplicativo diz que é um quarto. Não trabalha mais. Não compensa. É melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Do que virar escravo. Escravo. Por quê? Por quê? Porque que o povo votou errado. Talvez até esse motorista do aplicativo votou errado. Porque o povo guspiu no prato que comeu. Porque tinha emprego pleno. E o cara usava o carro pra passear. Não tava usando o carro da família pra trabalhar. Pra levar o ponte cada dia pra dentro de casa. Não são todos. Mas são a grande maioria. Ela disse que nos últimos meses desistiu definitivamente de trabalhar com o aplicativo. Depois de desanimar com o valor que gastava para abastecer o carro. A gasolina só neste ano subiu 52%. Em um mês ele sobe 3%. No outro mês ele sobe 4%. No outro sobe 5%. No outro sobe 3% de novo. No montante geral, este ano, a gasolina subiu 52%. Ela disse, eu ganhava 200 a 300 por dia. E gastava 200 pra encher o tanque de gasolina. Não valia a pena. Não valia a pena. Não valia a pena. Não tava servindo de nada. Só canseira. Ela disse, eu ganhava 200. De 200 a 300. E gastava 200 reais pra encher o tanque. Isso não tava ajudando em nada, minha família. O presidente da Associação de Motoristas e Aplicativos de São Paulo, Eduardo Lima de Souza, diz que representa 62 mil profissionais. E afirma que as tarifas, as tarifas da empresa de aplicativo, não são reajustadas dentro de 2015. Essa empresa também parece que tá seguindo o mesmo modo operante de trabalhar do Jair Messias Bolsonaro. Trabalha, escravo. Quer serviço? Eu vou te dar serviço sem direito nenhum. Talvez sem direito até de salário. Pediram e conseguiram. Pediram e conseguiram. E conseguiram. O brasileiro, a metade do povo brasileiro, a metade do povo brasileiro tá endividado. Ou mais. A metade do povo brasileiro está endividado. Ou mais. Ou mais. Acabou. Acabou. Quando você começa a ver reportagem do povo comendo osso, do povo comendo tripa, do povo passando fome. Padres, entidades, associações distribuindo cesta básica. É o Brasil no mapa da fome. É o Brasil de Bolsonaro. É o Brasil de Bolsonaro. Onde os bilionários ficaram cada vez mais bilionários. E os pobres cada vez mais foram empurrados. Para o mundo da fome. Para o mundo da humilhação. Virando pedinte. Você pode me ajudar aí? Quero comida. Eu quero comida. A verdade é essa. A verdade é essa. Olha aqui. Para instalar o equipamento para o motorista. Diz que precisa desemboçar 4 mil. Caso a situação persista sem acordo do sindicalista. Várias confusões aqui. Para a pessoa poder trabalhar. Colocar gás no carro. Para poder trabalhar no Uber. Várias confusões. Aqui. Que eu estou lendo aqui. Se você quiser colocar o GNV no carro. Para ficar mais apropriado. Para você conseguir levar para casa osso. Levar para casa arroz e feijão. Tem que desemboçar. Gastar o dinheiro que não tem. Gastar o dinheiro que não tem. São as alternativas. Que a matéria está dando aqui. Para que esse pobre brasileiro. Eu sou o fredor. Eu sou o fredor. Consegui trabalhar. Está lá o gás. Loucura. 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 Elisiário Máximus. Com você. A verdade é essa. Se inscreva no meu canal. E deixe seu like. Não se esqueça disso. O que você acha disso? Até mais.